No ginásio Alcides Pan, em Toledo, São Lourenço do Oeste encarou o esporte futuro pela quarta rodada. E nos primeiros minutos, Churrasco recebeu o passe na esquerda, limpou a marcação e superou o Renato. 1 a 0, São Lourenço. O Toledo partiu para o ataque. E o São Lourenço ficou muito perto do segundo gol. Neste lance, a arbitragem viu bola em cima da linha. E no rebote, o goleiro salvou. Depois, bola perdida no ataque, virou contra-golpe do Toledo. E Jonas recebeu para igualar o jogo 1 a 1. O confronto seguiu agitado, mas o primeiro tempo ficou mesmo no 1 a 1. Na volta do intervalo, falta para o Toledo. E Formiga arriscou direto. Ela bateu na perna do goleiro Serjão e entrou. Virada do Toledo, 2 a 1. Mas o São Lourenço não desistiu. E com goleiro linha Teixeira, recebeu e mandou forte no canto. Resultado final, Toledo 2, São Lourenço 2. O Toledo aparece em 16º e o São Lourenço em 21º na tabela de classificação.